Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu pé Aqui é o bato embaixo, bato cima, bato até Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu pé Comprei lança pra dar fora com ela Em cima da minha loja e por lá do café É doido, não tô no doce, tu faz um movimento Aqui é o bato embaixo, bato cima, bato até Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu pé Comprei lança pra dar fora com ela Em cima da minha loja e por lá do café É doido, não tô no doce, tu faz um movimento Aqui é o bato embaixo, bato em cima, bato até Aqui é o bato embaixo, bato em cima, bato até Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu pé Comprei lança pra dar fora com ela Em cima da minha loja e por lá do café É doido, não tô no doce, tu faz um movimento Aqui é o bato embaixo, bato em cima, bato até E o bato embaixo, bato em cima, bato em cima e bato até Comprei lança pra dar fora com ela Só que o bato embaixo, bato até Quando tu tá na onda me chama de meu pé Comprei lança pra dar fora com ela Tchau. E eu bato baixo, bato em cima, bato dentro